Ó, é o seguinte, eu vou dar uma notícia aqui agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer a você. Presta atenção nessa notícia. Adolescente é mordida pelo marido após defender o seu cão pitbull. Não, você não ouviu errado. Adolescente de 16 anos é mordida pelo marido, ela já é casada, tá certo? Após defender o seu cão pitbull. Os detalhes você acompanha agora, você não acredita? Veja aí na tela do NPTV Notícias, então. Uma adolescente de 16 anos foi agredida no Morro do Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o marido dela de 18 anos, irritado por ela ter defendido o pitbull da família. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, no último domingo, dia 13, eles se preparavam para sair com o cão. Quando o animal se soltou e subiu no sofá da casa. O homem não gostou e agrediu o bicho. A adolescente foi defender o pitbull e o marido bateu nela e no cachorro. Ela teve o nariz quebrado e foi com o olho inchado e um corte de faca no calcanhar esquerdo. Além disso, foi mordida pelo companheiro nos dois braços. A vítima desmaiou, foi socorrida por uma vizinha e levada para o hospital de pronto-socorro João XXIII. O suspeito fugiu. A Polícia Civil de Minas Gerais disse que abriu inquérito para investigar o caso e que a vítima foi ouvida e passará por exames.